Olá, muito boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos direto aos destaques do esporte desta sexta-feira. Grêmio e Juventude jogam este final de semana pelas séries A e B do Brasileirão. A CBF e Atlântico iniciam seus duelos pelas quartas de final da Liga Nacional. Volei Canoze estreia neste sábado na Superliga Masculina de Vôlei. E na entrevista vamos falar sobre o espírito olímpico e a corrupção no Comitê Brasileiro. Depois de perder na última quarta-feira para o seu desafeto neste ano em plena arena, o Grêmio busca neste final de semana uma reação em Curitiba. O retrospecto tricolor no retorno do Campeonato Brasileiro não é nada bom. Cinco derrotas em oito jogos. A equipe e o técnico Renato Portaluppi pretendem ao menos conseguir pontos para se manter no G4. Na última quarta-feira, o Grêmio enfrentou o Cruzeiro na arena. Sem Luan e Ramiro, o tricolor perdeu de 1 a 0 para os mineiros. Em 24 pontos jogados, os gaúchos conquistaram apenas sete no segundo turno. É o pior aproveitamento da equipe nas oito primeiras rodadas do retorno, em todas as edições dos pontos corridos. Para mudar esse retrospecto, os comandados de Renato vão enfrentar o Curitiba no Couto Pereira, de olho nos três pontos. Ramiro deve voltar ao time titular. Já Luan fica mais uma vez de fora. O jogo no Paraná está marcado para domingo, às sete horas da noite. Agora, Série B. A vitória do Inter sobre o Brasil de Pelotas abriu a décima rodada do retorno. Hoje, é a vez do Juventude buscar uma vaga na zona de classificação contra o Londrina, em Caxias do Sul. O Juventude enfrenta essa noite o Londrina pela 29ª rodada da Série B. O campo encharcado, devido às fortes chuvas, deve tornar a partida mais lenta e também exigir mais atenção de ambos os times. O técnico Gilmar Dalpozo já tem a equipe definida, com a confirmação de Tinga e Bruno Colasso nas laterais. No ataque, é que pode haver alguma alteração com a entrada do atacante João Paulo ao lado do goleador Tiago Marques. Mas é provável que isso aconteça no decorrer da partida. Uma vitória do Papo pode render um quinto lugar ao time caxiense e também ajudar o Brasil de Pelotas, já que o Londrina tem o mesmo número de pontos que o Chavante. Juventude Londrina começa às 21h30 no estádio Alfredo Giacone. Agora vamos para as quadras. O jogo entre Asoeve e Magnus, que ocorreria na tarde de ontem em Venâncio Aires, pela Liga Nacional, foi transferido para o dia 26 de outubro. As fortes chuvas dos últimos dias resultaram em goteiras no ginásio municipal, o que deixou o piso sem condições de jogo. Já os outros dois representantes gaúchos jogam amanhã pelo torneio. O Atlântico joga contra o Joinville no Caldeirão do Galo. E a ACBF, que anteontem perdeu em espumoso para o Guarani pela Liga Estadual, foi até Foz do Iguaçu enfrentar o Foz Cataratas. Veja aí o nosso resumão sobre o futsal gaúcho. Na noite de quarta-feira, Guarani e a ACBF fizeram o primeiro jogo das quartas de final da Liga Gaúcha. Logo cedo, com cinco minutos de jogo, a equipe da casa já vencia por 3 a 0, gols de Kiki, Bip e Jonathan. Mas ainda no primeiro tempo, Felipe e Fabinho descontaram para os laranjas. Na segunda etapa, a um minuto, a ACBF empatou, mas o Guarani buscou a vitória a um minuto do fim da partida. Boa vantagem para os representantes de espumoso. Para a ACBF, agora o foco é a Liga Nacional. Depois de buscar uma virada contra o Minas Futsal, o desafio agora é o Foz Cataratas, que eliminou o Pato Futsal nas oitavas. Na primeira fase, os laranjas venceram os paranaenses por 3 a 1 em Carlos Barbosa. Já o Atlântico recebe o Joinville em Erechim. A equipe catarinense passou de fase ao eliminar o Concorde ainda no jogo de ida, quando venceu por 4 a 3. Boa sorte aos gaúchos da Liga Nacional. Vamos falar agora de vôlei, isso porque começa amanhã à tarde, mais uma edição da Superliga Masculina. E o nosso representante aqui no estado é o vôlei Canoas, que joga em casa. Neste sábado, às 6 da tarde, no ginásio da Uni La Salle, a equipe gaúcha enfrenta os mineiros do Montes Claros, em sua estreia na edição 2017-2018 da Superliga. Esta é a quinta participação do time no torneio nacional. Os canoenses subiram em 2013, quando venceram a segunda divisão. O melhor resultado veio no ano seguinte, quando conquistaram um sexto lugar. Cinco vezes campeão gaúcho, o vôlei Canoas busca seu primeiro título brasileiro. A primeira fase da Superliga encerra apenas em março de 2018. Boa sorte aos gaúchos na competição. O Comitê Olímpico Brasileiro foi suspenso pelo Comitê Olímpico Internacional após as denúncias de corrupção e a consequente prisão de Carlos Arthur Nussmann, que presidia a entidade desde 1995. Também suspenso pelo COI, Nussmann comandou com relativo sucesso a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e das Paralimpíadas. Acusado de comprar votos para garantir a capital fluminense como sede dos Jogos, o dirigente foi flagrado com 16 barras de ouro e um patrimônio que cresceu 457% em 10 anos. A maioridade olímpica do Brasil e a corrupção é o que iremos debater agora com o coordenador do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC e presidente do Comitê Brasileiro, Pierre de Coubertin, o professor Nelson Todd. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui contigo, Cris. A gente gostaria de falar de coisas boas, mas infelizmente não tem como deixar de fora essa questão da corrupção, que foi a grande notícia dos últimos dias em relação ao esporte olímpico do Brasil. Como é que a gente caminha a partir de agora em questão de esportes olímpicos, professor? A situação, pouco mais de um ano dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, a gente, infelizmente, em vez de estar celebrando o primeiro aniversário dos Jogos, a gente tem que discutir questões que, na verdade, não são novidade para nós e nem, talvez, para o movimento olímpico internacional, nem aqui no Brasil. Nuzman, efetivamente, sempre esteve envolvido em algumas situações que remontam à corrupção e alguns interesses exclusos. De qualquer maneira, temos que olhar para frente. Já há um novo presidente, mesmo que temporário, mas que deve ficar até 2020, até Tóquio. Paulo Vanderlei, que era da Confederação de Judô, como vice-presidente, assume com a promessa de envolver outros personagens também na organização do Comitê Olímpico Brasileiro. Deve haver, naturalmente, uma mudança de estatutos. É isso que o Comitê Olímpico Internacional espera do Comitê Olímpico Brasileiro a partir de agora. E, com essa mudança de estatutos, naturalmente, uma maior participação de atletas, ex-atletas e até mesmo pessoas envolvidas com o movimento olímpico, o que seria muito saudável para uma mudança de panorama. Sem dúvida. Um dos reflexos da prisão foi o fato de que o Comitê Brasileiro foi suspenso pelo Comitê Internacional. Mas essa é uma atitude de praxe, digamos assim, né? Sim. Que outros reflexos que têm essa questão toda da corrupção e da prisão do Nuzman? É, eu tenho a impressão que isso respinga também no movimento olímpico internacional. Já que, por exemplo, a própria compra desses interesses de votos que aconteceram para os Jogos do Rio não é novidade, já houve em outras edições. Tinha havido todo um movimento para tentar acabar com isso, um movimento de ética dentro do Comitê Olímpico Internacional. Isso acende as luzes vermelhas, digamos assim, para se tomar um cuidado que já havia sido sinalizado naquilo que se chamou Agenda 2020, proposta pelo presidente Thomas Bach. E essa Agenda 2020 justamente chamava atenção para as questões do olhar para o futuro do movimento olímpico internacional, que está envolvido naturalmente também em algumas incertezas, né? Algumas cidades que naturalmente poderiam ser candidatas para os Jogos declinaram dessa proposta. Também está havendo uma série de incertezas no que diz respeito à lisura dessas candidaturas. Então, a Agenda 2020 veio justamente tentar pensar como resgatar um pouco daquilo que é a natureza do movimento olímpico, que é a filosofia olímpica, o olimpismo. E eu acho que é na mesma direção que o Comitê Olímpico Brasileiro deve caminhar a partir de agora. Agora, alguns especialistas no mundo andaram discutindo essa Agenda 2020, alguns brasileiros, inclusive, o professor Lamartine da Costa, do Rio de Janeiro, o professor Ana Maria Miragaia. Eu mesmo estive participando dessa comissão alguns anos atrás. Houve um livro que promove algumas discussões sobre as prioridades do movimento olímpico até a Agenda 2020 se concretizar. Eu acho que esse é o único caminho para que a gente possa caminhar numa direção mais positiva, né? O senhor acredita que um fato como esse, né, de uma repercussão tão grande internacional, afeta também na questão dos atletas, enfim, no espírito olímpico dos atletas? Eu acho que a questão do espírito olímpico é sempre... Alguém tem que dar o exemplo. E a gente espera que os dirigentes deem o exemplo. Eu acho que trazendo um pouco mais os atletas para dentro também do Comitê Olímpico, nas questões decisórias, pode haver uma melhor representação, já que se espera justamente deles, pela prática do esporte que se acreditava desde a época de Cobertin, que podia haver a mudança do comportamento social. Eu acho que sim, os atletas têm um protagonismo importante. E se eles vão ser afetados por isso, sim. Porque também os patrocinadores dos atletas olham com descrédito agora associar seu nome ao movimento olímpico. Então, eu acho que naturalmente, por algum período, vai haver um descrédito e há um prejuízo aos atletas na sua preparação, que não é só no ano olímpico. Claro. É todo um período preparatório. Então, há um prejuízo para eles nesse sentido, mas com o protagonismo que naturalmente virá agora deles junto ao Comitê, ou que se espera com a mudança de estatutos, a gente espera também que haja uma reversão desse quadro tão negativo, configurado especialmente pelos dirigentes. Isso não é só na esfera esportiva, a gente sabe. Isso não é só no Brasil também. De qualquer maneira, aqui isso ganhou proporções assustadoras. E a gente tem que agir de forma efetiva contra isso, com a educação e o esporte também é um meio de educação, de transformação. Sem dúvida nenhuma, professor. Como é que o seu trabalho especificamente nesse grupo de estudos da PUC e também no Comitê a que o senhor participa? Bem, a PUC abriu um espaço muito importante para nós, inicialmente com o grupo de pesquisa em estudos olímpicos, onde a gente desenvolve pesquisa com outros professores de diferentes áreas, na área da comunicação, na área da educação, na área do rendimento. E também abriu espaço já há alguns anos, nós completamos recentemente agora 11 anos de mandato no Comitê Brasileiro, do Pierre de Cobertin, que tem a PUC como sede. Esse canal de duas vias, digamos assim, nos permite, mais do que investigar o movimento olímpico, nos permite também atuar no movimento olímpico, já que o Comitê promove ações de transformação social e educacional através daquilo que a gente chama de educação olímpica. Então, eu acho que são duas mãos muito importantes que transcendem o âmbito da PUC, já ganhou uma repercussão nacional e internacional, especialmente no ano passado, com a realização dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil. Com aquela ideia de que legado não só se recebe, mas também se constrói. E essa oportunidade a gente procurou aproveitar o melhor possível, não só no ano de 2016, mas nos anos que antecederam e vão agora ter sequência até Tóquio 2020. Sem dúvida. Professor, existe algum tipo de movimento, enfim, algum tipo de iniciativa que deva ser feita por agora, tentando recuperar e resgatar a imagem do Comitê Olímpico, alguma coisa que o senhor saiba que esteja participando? Eu acho que mais do que o Comitê Olímpico brasileiro, a gente tem que se preocupar com a imagem de algo que é maior que isso, que é o movimento olímpico. O Comitê Olímpico, os Jogos Olímpicos, representam uma parte desse movimento olímpico. O movimento olímpico é feito por tantas outras coisas, como, por exemplo, o próprio Comitê Pierre de Coubertin, que não existe só no Brasil, existe no âmbito internacional também. Ele justamente existe para procurar preservar os ideais que vieram do criador desse movimento, que foi Pierre de Coubertin. Então, eu acho que nós, continuando trabalhando nessa direção, a gente pode contribuir para melhorar a imagem do movimento olímpico e também daquilo que ele representa efetivamente. A gente vem procurando fazer isso através de eventos que envolvem não só as pessoas que fazem atividades e eventos, como programas educacionais também, mas a própria comunidade científica também está se organizando para discutir e oferecer alternativas de opções ao movimento olímpico no âmbito nacional e internacional. Acho que essa é a melhor contribuição que a gente pode trazer. Sem dúvida. Que bom, professor. Muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho. Tomara que, a partir de agora, as notícias sejam melhores do que as últimas que nós tivemos. Assim, a gente espera. Muito obrigado pelo espaço também, Cris. Obrigada. O assunto agora é artes marciais. Dos 50 atletas brasileiros que vão representar o país no sul-americano de Rapkidô, no Paraguai, neste final de semana, 18 são oriundos do projeto Rapkidô Educar. Há 17 anos, a iniciativa vem promovendo a inclusão social de jovens gaúchos e a descoberta de grandes talentos. Eduarda mostra com orgulho as medalhas que conquistou no brasileiro de Rapkidô em setembro deste ano. Ela foi campeã em todas as etapas. Uma tarefa nada fácil. Para se ter uma ideia, nesta arte marcial, oito provas diferentes são disputadas. Entre elas, salta em distância com o rolamento, demonstração de armas, quebramento de madeira. Para mim, foi e continua sendo uma conquista, uma superação, porque, como eu vim de um lugar periférico, para mim, é muito bom poder estar aqui representando e mostrando para o pessoal que treinava comigo que não desistir deu certo. O número de títulos dos atletas do projeto Rapkidô Educar no Campeonato Nacional deste ano foi superior ao do ano passado, o que resultou em um maior número de participantes no sul-americano, 18 no total. O objetivo da equipe agora é se preparar para os adversários. Nós temos a Colômbia, que é muito forte no Rapkidô. A Colômbia, só para ter ideia, tem federação desde 1978. E a nossa federação foi criada em 2001. E nós estamos ainda engateando para isso. Mas vamos chegar lá. O ano passado, nós já ganhamos na equipe por demonstração. Nós ganhamos e ficamos campeão do ano americano por equipe, com a Colômbia participando. Então, esse ano, a gente quer ver no sul-americano se chega com a turma no pódio. Um dos mais experientes do grupo, Matheus, sabe o peso das medalhas no pescoço. Mas, principalmente, o de uma disputa internacional. Vai ser um pouco mais complicado, porque tem pessoal dos outros países, né? De fora. Então, vai ser um desafio maior para nós. O campeonato sul-americano de Rapkidô será no dia 15 de outubro, em Assunção, no Paraguai. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o programa Panorama. A gente volta na segunda-feira, às 7 horas da noite. Até lá. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho